Pensar em maneiras sustentáveis que não agridam o meio ambiente é o principal objetivo do projeto realizado no CEDUP de Tubarão. Foi com esse mente que os alunos do segundo ano do ensino médio desenvolveram um muro sustentável. A ideia era fazer com que os jovens criassem construções que além de sustentáveis fossem econômicas. Nós aqui no CEDUP a gente tem um planejamento, então todos os professores de diversas áreas de conhecimento, nós nos reunimos e fizemos o trabalho, então física, biologia, história, geografia, artes, a gente tentou contar a história das edificações ao longo do tempo, até os dias atuais, e também falar dos problemas que essas edificações, as construções hoje causam no meio ambiente. E aí a proposta para os alunos foi fazer com que eles pensassem em moradias sustentáveis, mais baratas e que não agredissem tanto o meio ambiente. Durante mais de um mês, os alunos e os professores organizaram toda a parte teórica e prática do projeto. Em apenas um dia, os jovens construíram a parte física da estrutura. Isso levou em torno de um mês e pouco, porque teve a parte teórica também. Teve toda uma pesquisa, uma análise no tempo, enfim, para poder se concretizar o projeto. Então levou em torno de um mês, um mês e meio, até a feira. E aí como é que surgiu, como é que é feito esse muro? O muro é para ser realizado, ele precisa de areia, barro, madeira e palha. A madeira é para fazer a base, aí todos esses elementos se misturam e consolidam a parede. E aí precisa em torno de dois dias para secar e após isso está feito. Além da estrutura física, com a construção do muro, os jovens buscaram ir mais fundo e construir uma casa em realidade aumentada, através de um aplicativo de celular. A casa, ela é toda, tu consegue interagir com ela inteira, consegue entrar nela, consegue ligar chuveiro, tu vê um móvel, tu não sabe do que ele é feito, tu consegue lá e clicar no botão pelo controle e ele vai te dizer sobre o que aquilo ali é, como é que ele é feito, as vantagens, as desvantagens. Esse projeto todo, a parte de 3D foi eu que fiz, demorou mais ou menos umas duas, três semanas para ser feito, a parte de programação, modelagem, tudo foi, eu acabei fazendo com dois programas diferentes. A casa, tu consegue usar o aplicativo, dá para baixar ele em qualquer celular que tenha suporte para a realidade virtual. Consegue colocar ele num óculos para ser feito, um óculos tanto de papelão quanto comprado de plástico, que é mais existente, depende também da marca. E tu consegue usar ele em casa, tendo um controlezinho joystick para o Bluetooth no celular. Para a instituição, projetos como esse, que buscam desenvolver tanto a inovação quanto a sustentabilidade, tem um grande valor. Hoje a gente sabe que a sociedade está voltada mais para a sustentabilidade, então o enfoque dos nossos alunos, a gente direcionou eles para a preparação e da importância dessa sustentabilidade. E nós estamos levando eles para a Brunenau agora, para a segunda etapa, que é a estapa estadual, focando realmente nessa visão, visão sustentável, projeto sustentável. Então, porque a sociedade hoje busca essa sustentabilidade, então esse é o nosso objetivo, que eles tenham consciência da importância da sustentabilidade nos projetos desenvolvidos na escola e da interação desses alunos em querer participar desses projetos. Agora os alunos se preparam para a etapa estadual da feira, que ocorre entre os dias 28 e 30 de outubro. Nesta fase, algumas escolas de todo o estado apresentam os projetos vencedores da etapa regional. Para os jovens, levar essa experiência e conhecimento para outras pessoas é muito gratificante. Poder levar para lá é para conscientizar as pessoas da importância da sustentabilidade nos dias atuais. Porque hoje a maioria dos materiais que afetam o meio ambiente de forma direta são as construções civis. Então o pouquinho que cada um poder fazer diminuindo esses impactos já fazem toda a diferença. Então a nossa intenção é ir lá e conscientizar mais pessoas ainda, como já foi conscientizado na feira aqui em Tubarão. Aquele projeto de casa não é só um projeto. Você pode fazer, por exemplo, digamos que todas as casas fossem aquilo. Quanta água a gente não economizaria? Quanta luz? A conta de energia poderia vir mais baixa por causa dos painéis solares? Reprover o aumento da água da chuva que também é explicado lá. Tudo que está ali a gente pode usar atualmente que vai sim melhorar a sociedade, deixar ela mais sustentável. Não vai ser necessário gastar tanto com esses materiais que a gente usa hoje em dia, que é algo que já está implantado na nossa sociedade. A gente pode sim usar esses materiais novos que vão ajudar as futuras gerações.